Música São Paulo, ah São Paulo, terra da garoa, maior PIB do Brasil, sétima cidade mais populosa do planeta e, é claro, a sede da BGS, que é o Brasil Game Show, que acontece lá na Expo Center Norte. Mas eu estou aqui no centro, no mercado municipal, e até lá são 8 quilômetros. Só que eu vou dar uma esticadinha nesse percurso porque eu vou dar um passeio pela cidade com o Mito Sam, que é o produtor do jogo Cavaleiros dos Zodíacos Almas dos Soldados. O Mito não fala nada de português, então o tradutor dele vem junto com a gente. Vamos nessa? Música Bom, hora do almoço, o estômago começa a roncar e é claro que eu escolhi o sanduíche de mortadela do mercado municipal de São Paulo para começar o nosso rolê com o Mito Sam. Será que ele vai curtir? Vamos ver aí. Gente, eu pedi uma caipirinha aqui, de limão, vou fazer ele experimentar. Será que ele vai gostar? Vamos ver, hein? Mito Sam, por favor. Vamos ver o que ele vai achar. O que você acha? É? Sônia e muito gostei. Bom, parece que ele gostou, hein? Música Tamo aqui com o famoso sanduíche de mortadela do Mercadão Municipal de São Paulo, super tradicional daqui. E Mito Sam e Xô Sam vão provar o sanduíche com a gente. Guys, please. You can get one. Música O que você acha? O que você acha? O que você acha? Acho que ele gostou, né? Difícil de comer, mas uma delícia. Eles gostaram. Então, vamos deixar eles provando aí o sanduíche deles tranquilos, almoçando. Música 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 Gente, ele comeu tudo, bebeu tudo, adorou tudo pelo jeito aqui. Vamos saber o que ele gostou mais agora das comidas? Música Dorei mo hoiicatandes kedoo, ah no, areですね. Sanduíche de ham ga mechaくcha hasamde are you. Mordadeela. Mordadeela, yeeeew. Miecha hoiicatade desu are you. Música 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 Eu vou pegar você e viremos aqui para o Edmar. Vamos fazer isso, os três de nós. Você foi para outros países para promover esse jogo? Ou é que o Brasil foi o primeiro lugar? Nós já tivemos muitos lugares. Por exemplo, nós já tivemos a JAPAN EXPO, que ocorre na França. Nós já tivemos a Shanghai, como já disse. E também também tivemos a América, a Norte-America. Então, nós finalmente tivemos aqui, mas já tivemos todos os lugares. O que você acha de viajar ao mundo para promover o jogo? Isso é a parte mais divertida? Sim, sim. Nós já tivemos muitas coisas para os eventos. A gente pode ir ao seu lugar e ir ao seu lugar. Mas o que eu acho que os fãs têm muito gostos. Os fãs também gostam de receber o seu反ismo. Os fãs têm muito bem. Os fãs têm muito orgulho. E os fãs têm muito orgulho. E isso também é muito orgulho. Como é que é isso? Quando ele assistiu o Zodiac Night? Eu acho que eu gostaria muito de fazer isso. Ele também fazia coisas? O que é que você vem aqui? Toquio. Sim, nós somos de Toquio. E aí, como é que é? São Paulo, é uma grande cidade? Como é que é? Toquio é muito grande, e a gente tem que crescer. 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 O que você viu aqui? Para você, é o mais diferente de Toquio? Para ser honesto, tudo é diferente. O lugar onde estamos, onde estamos? O mercado? O mercado? O mercado? O mercado? O mercado? O mercado? É verdade, isso foi uma ótima experiência. E o que você gosta de fazer? Para divertir em Takio. É um questão difícil. Mas há muitos barcos e lugares que lidar em Toquio. Olha, tem muita coisa dentro de todo. Então é divertido tiparando com seus amigos. Portanto, é o que fazemos. É algo que nós fazemos aqui. Então, nós somos de todos. Nós gostamos de mesmo tempo. Bom, e agora a gente veio parar aqui na Vila Madalena, no Beco do Batman, que é uma galeria a céu aberto, cheia de artes, desenhos, grafites, e eu vou aproveitar esse tema pra perguntar um pouquinho pra eles sobre a parte visual do game. Então, pessoal, sobre a visual, a gráfica do game, as outfits, quem é que está responsável? Mito-san, você, como um produtor, o que é o que é? Qual é o trabalho de um produtor de jogo? Eles lembram um pouquinho, então vamos saber porquê. No meio, é uma forma muito de宇宙. É uma forma muito de宇宙. É uma forma de宇宙. É uma forma de宇宙. Bom, gente, nosso passeio vai ficando por aqui, porque agora a gente precisa seguir para a feira. Mas antes, vamos saber o que eles acharam, né? É uma forma muito刺激. Eu acho que a gente tem um mundo diferente da Japão. Eu acho que é uma forma muito maravilhosa, São Paulo. Então, vamos para a BGS agora? Vamos lá! Então vamos para a BGS! Tchau, tchau!